Pelo retorigo, depois tiramos a praia. E vamos ao filme. Boa tarde, Sérgio. Porquê que me dá esta entrevista? Porquê que aceito dar-me esta entrevista? Aceito dar-me esta entrevista para ver se desejamos mais alguma coisa que é que fique resolvido, que a judiciária faça alguma coisa. Neste momento não me dizem nada. Qual é a sua leitura de tudo o que aconteceu? Mantém a mesma opinião do que nas primeiras entrevistas que deu ao Luís Maia? Não tenho a mesma opinião. Ela sabe o que é que aconteceu e ajudou. O senhor é que tinha o Rodrigo a viver consigo? O que é que fez com que o senhor autorizasse o Rodrigo a ir viver com a mãe? Foi ele que quis ir viver com a mãe. O Rodrigo ficou comigo sozinho de 2011 a 2015. Ele foi passar as férias de verão com a mãe, todas. Porque o Pedro nunca tinha passado as férias todas com a mãe. E eu a autorizei. Eu presumo que fosse a liberdade e ele gostava muito de ir lá. Daí eu quis saber. Mas a liberdade, porque ele tinha mais regras a cumprir consigo do que a mãe, hein? Talvez. Comigo, mais saudade em casa às oito da noite. O Rodrigo começou a viver com ela a mão de um bocado. Já encontrava-se malhaque. Eu ia trabalhar com o Rodrigo à noite, porque ele já tinha sido a escola. Ligou-me uma vez. Era dez da noite. Ligou para mim e disse assim... Pai, você sabe onde é que é tu? Não, filho, burulhei-se. Toda feira. Estás na feira? Às dez da noite? Estás com o teu pai. Não, estou sozinho. Porque eram as coisas que eu nunca me deixaria fazer. Estás com o meu pai, não sei o que eu nunca me deixaria fazer. Eu ia para o trabalho às sete e um quarto, sete e meia, todos os dias estava com ele. Não estou mal. Todos os dias? O via. Sim. E ele contava-lhe como é que era a vida em casa com a mãe? Foi coisas que eu nunca me contou. Quando ia passar o fim de semana, sim, o fim de semana, não. Sim. Nunca me contou nada. Quando é que lhe disseram que não deveria aparecer? Não, disseram. Eu estava em casa. Na altura eu estava entre a Guia e a Valpar. E já tinha deixado de trabalhar, já não tinha a cabeça. Eu conseguia ver. Sim. Não estava bem. E eu vi na televisão. E então liguei para a Judiciária para confirmar se era verdade ou não. Eles disseram simplesmente, meus césimos, confirma-se. E depois? Depois fui uma baixa completamente. Liguei para o amigo. Antes liguei para a minha irmã, que é a madrinha do Rodrigo. O teatro tinha visto na televisão, estava, pelo menos normal, estava em baixo. E eu disse, ah, Vassilio, é verdade, confirmo-se. Ela estava acompanhada pelos sábios e nunca tive apoio ninguém. Tenho agora umas consultas de psicologia à Pontep. Quem é que lhe ofereceu essas consultas? A Câmara Municipal de Lagoa. Os psicólogos dizem que temos que guardar as memórias mais positivas. Quais são as memórias que guarda do Rodrigo? Todas. Todas. Desde ele a ralhar comigo porque não gostava daquela roupa. Desde ele a dizer que não gostava daquela comida. Tudo. Para saber. Desde as nossas idas à Páscoa, está a ir de sítios. Está a dar. Está tudo. Nunca achou estranho ele ter, ou poder ter, porque estes pequenos luxos da tecnologia, tecnológicos que tu me falou. E nunca lhe perguntou-me onde é que ganhou o dinheiro. Não, porque eu não entrava onde é a saúde de Deus. Eu tudo o que é que eu entrava na senhora, quanto uma loja melhor. Ela teve dois anos sem dar um para o filho, sem perguntar por ele, sem o pedir para ver. Com o rodoar. Com o rodoar, porque eu não deixava ver, o que é mentira. Sem o pedir para ver é diferente do que sem ver. Não tento fazer nada para ver. Tem consciente que o Rodrigo foi encontrado com... Semidos nudos, as circunstâncias em que foi encontrado. O que é que isso quer dizer, na sua opinião? Na minha opinião, o Smith-Pitt foi uma maneira de o transportar. Espaços em baixo. Dá jeito para pagar. E ainda não teve direito a ter...